Música Ei dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Ei dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou 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 E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Obrigado.